Aí pessoal, o Zé já pegou a primeira, levanta ela aí Zé, ó, isso aí é só a primeira aí, ó, largão aí, e aí Zé, primeiro traíra aí, pescaria tá prometendo, beleza pessoal, vamos lá que a gente tem que filmar aí mais aí que agora a gente pega mais uns aí, bora Olha aí ó pessoal, traíra, puxou o encaixe aqui pra baixo, ó, do sapinho, regaçou o bicho já, mas valeu a pena, agora nós já temos frito aqui, pegou, pegou, Essa é outra, é menor, é menor, é menor, é menor, tem que ter maior, e aí pessoal, ó, tá na mão, dá um observado aqui, todo mundo viu aí como é que é né, a luta, né, tive que dar uns golpes nela aí, mas não se preocupe pessoal, que isso aqui não é maltrato não, nós vamos fazer um frito dessa depois, beleza? história, Zé, no sapo Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Mãe da extraíra. Predador em comum. Beleza, Zé? Até o próximo vídeo, né, Zé? É. O sapinho. Beleza? Funciona, mas sai muito do lugar. Então foi isso aí, velho, pessoal. Isso aí foi o vídeo. Valeu.